Eu te pego! 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 Vamos ao dizer o que ele quer Eu vou fazer o que ele enxerga, não tem mais d atteção Beleza? Beleza? Vamos lá! E você A mocinha, a mocinha, a mocinha A mocinha A mocinha Ela 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 E aí Alguém aqui E aí Alguém aqui Agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí